Tá bom, tá bom, o seguinte é isso, pra mim o seguinte é isso, vou até deixar essa parte aqui, que vai ser pílula do bagulho, certo? Benedita tá errada, o coronel sei lá das quantas aí, tá errado pra caralho, pra mim, mano, dá a impressão que os dois se juntou pra fazer essa palhaçada, porque foi uma perda de tempo total entre os dois. Benedita fica aqui, um lado falando que, ai, os policiais estão matando os jovens negros da periferia, blá, 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 o outro lado fica, não, que os policiais, não sei, bom, vamos lá, vou contar aqui a minha versão do que é a polícia e eu vou ser muito claro aqui no que eu vou falar. Eu vou falar da polícia militar do estado de São Paulo, eu sei que muita gente me acompanha não só aqui no Brasil, mas fora do país, entendeu? E aí vocês vão, e depois vocês deem como é a polícia de vocês aí nos seus estados. Eu, Alessandro, vou falar da polícia militar do estado de São Paulo, não estou falando da polícia civil, não estou falando da guarda civil metropolitana, beleza? Não tô falando de nenhum dos dois. Por que você nunca fala de nenhum dos dois, negão? Porque eu não tenho vivência próxima com esses caras, então eu não posso dizer como é o trampo deles. Posso aqui afirmar como é o trampo da polícia militar do estado de São Paulo, porque eu tenho policiais na minha família, certo? Uma das pessoas que tá ali no top 5 de pessoas que eu mais respeito e admiro nessa vida é o policial, meu primo Vado, entendeu? Pra quem nunca viu o meu vídeo em que eu falo sobre ele é o seguinte, quando eu era moleque, quando eu era pivete, tá ligado? O Vado, ele entrou na rota quando a rota começou, quando tinha a Veraneiro, entende? A Veraneiro é um carro que hoje em dia os jovens não vão saber o que é. É um carro que ronca lá na esquina e você sente o tremor do seu coração aqui perto. É assim uma Veraneiro. O Vado era magrelinho, entendeu? Magrelinho, mas ele era altão. Quando o Vado chegava com a Veraneiro dele, o Vado era o motorista, o que eu achava mais pica ainda. O Vado era o motorista da rota numa Veraneiro e ele gostava de entrar na rua do salão de beleza da minha mãe, que minha mãe tinha um salão de cabeleireiro, entendeu? Ele gostava de entrar na rua fazendo um espetáculo, porque o pessoal da rota não costuma só chegar e entrar com o carro silencioso. Não, eles gostam de entrar no cavalo de pau, o Vado entrava assim. Eu achava aquilo do caralho, do caralho. O Vado era o meu Batman. Sabe que cor é o Vado, Benedito? Tá me ouvindo, Benedito? Vou falar aqui perto do microfone. Benedito, sabe que cor que é o Vado, Benedito? O Vado é negro. E isso aí, Benedito, eu tenho 40 anos na cabeça, Benedito. Eu tô contando uma história que aconteceu há 30 anos atrás. 30 anos atrás. Não estou contando que agora existem policiais negros, não. 30 anos atrás, o meu primo, ele entrou no primeiro esquadrão da rota. Assim que a rota que foi criada, se não me engano, pelo Paulo Maluf, é veraneio. O Marco Antônio tá me corrigindo aqui. Veraneio. Mas, gente, hoje vocês não vão saber o carro. A veraneiro não era um carro. Ela era, tipo, uma nave espacial. Isso era a veraneiro, entendeu? Veraneio. Vado chegava na rua do salão da minha mãe e tal, e fazia aquele espetáculo dele. E um dia eu tava lá jogando meu Atari de boa, Vado chegou e tinha um, assim, o salão da minha mãe era um salão que só alisava cabelo. Então a negada ia lá pra ficar, sair com o cabelo liso. Entendeu? Nisso tava o filho de uma freguesa da minha mãe, tava parado na porta. E o Vado chegou, encostou, e desce do... Tava um calor dos infernos. E desce do camburão, é bom, pega... Pega esse detalhe do calor dos infernos. Desce do camburão o Vado, o Silas, não, o... Ai, não é Silas o nome dele. Sônio, 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 Sônio... Não lembro. Um negão, puta, um negão mais preto que o meu micro... Mais preto que essa fita isolante aqui, ó. Ó. Desceu o Vado. O Vado é mais ou menos a minha cor. Desceu o Jonas. Desceu o Jonas, que é da cor dessa fita isolante aqui. Tá olhando a fita isolante aqui, ó? O Jonas é da cor da fita isolante. Desceu mais um outro. E desceu o bigodinho, que eu não lembro o nome do bigodinho, entendeu? Desceu os três. Cada um com 38, que era tipo meu braço. Meu braço hoje era o 38 que cada um tava usando. Essa é a minha visão de moleque, então é um pouco exagerada, mas é a visão que eu adoro, que eu acho foda. Foi lá, encosta aí e tal, encostaram e tudo, com aquela boina de lado assim, ó. Entendeu? Pá, desceram tudo. Mano, pra mim, quando eu vi o meu primo descendo daquela viatura, é como se eu estivesse vendo o Batman. O Vado era o meu Batman. O Vado é do caralho, tá ligado? E o Vado é que cor? Que cor, Benedita? Tá me ouvindo, Benedita? O Vado é negro. Os outros dois que estavam lá eram negros. Só o outro bigode, que eu não consigo lembrar o nome dele agora, entendeu? E ele não é, tipo assim, branco. Branco pra mim, branco. Branco pra mim é tipo o Marcel Van Halten. Entendeu? Tipo, passou disso, mano. Pra mim, pra mim, mano. Cabelos pretos, entendeu? E você não consegue ver as veias do fulano, ele já não é tão branco assim, mano. Tá ligado? Desceu lá, encostou o cara, enquadrou o cara, desceu, entrou lá no salão e era muito louco porque eu tava do lado de dentro do salão, assim, a luz refletindo, e ao redor do Vado, assim, falando, caralho, esse maluco é meu primo. Esse maluco é meu primo. Isso pra mim era foda. Tá ligado? Beleza. Passou disso, comecei a crescer. Quando eu tava na minha adolescência, tomei vários enquadros. Vários? Vários. Por quê? Não sei. policial moreno, policial de tudo quanto é tipo. Todos os enquadros que eu tomei até hoje, até hoje, todos os enquadros que eu tomei até hoje, o policial me pediu desculpas. Inclusive aquele em que eu perdi a minha Kombi. Que ela tava com o documento todo errado, eu já contei isso no canal aqui. O dia que eu perdi a minha Kombi, todos os policiais me pediram desculpas. Quando a gente mora na periferia, a gente não tem medo do policial. Sabe do que a gente tem medo? A gente tem medo da nossa mina sair 6 horas da manhã e ainda não ter clareado. Benedita, tá me ouvindo, Benedita? Tá me ouvindo, Benedita? Deixa eu te explicar, Benedita. Não sei como é a periferia que você vive, Benedita, mas a periferia que eu vivo, é que quando eu viro assim, eu tô falando perto do microfone. A periferia em que eu vivo, Benedita, a gente não tem medo quando um policial passa. A periferia que eu vivo, a gente tem medo quando não passa ninguém na rua. A gente tem medo quando o cara tá pegando a moto dele pra sair pra trampar. A gente não sabe se o cara tá da moto, ele é policial, a gente não sabe se o cara da moto ele só é um trabalhador ou se ele é um bandido. Se a gente vê dois caras numa moto, a gente não sabe se o cara só tá dando uma carona pro brother dele ou se ele é bandido. Tá me ouvindo, Benedita? O meu filho tem uma CB300, que eu nem sei se é boa ou se é ruim. Ele me falou esses dias que comprou. Eu morro de medo do meu filho tá andando e um dia ele parar do lado de um carro e alguém acabar atirando nele achando que ele é ladrão. Entendeu? E o meu filho é branco. Eu tenho medo de alguém atirar no meu filho achando que ele é ladrão. Por quê? Porque a gente vê dois caras numa moto, a gente morre de medo. A gente vê o motoqueiro parar do nosso lado, a gente morre de medo. E a gente não quer nem saber se ele é branco ou se é preto. Se a gente vê um policial parar do nosso lado, a gente não tem medo. A gente pode estar com o carro todo fodido de documento, a gente não tem medo. A gente tem medo de sair de casa, Benedita? Benedita? Tá me ouvindo aí, Benedita? A gente tem medo de sair de casa no momento em que a gente vê, a gente não encontra um policial na rua. Sabe quando você tá no ponto de ônibus 5 horas da manhã? Eu sei disso porque é a hora que eu pego o busão pra ir trampar, tá ligado? Tá aí o meu filho, 5 horas da manhã no busão. Às vezes a gente tá descendo a rua de casa, aí tem aquela mulher que ao invés de esperar a lotação, ela vê o meu filho descendo, ela desce junto. Sabe por que ela desce junto, Benedita? Não é porque ela tem medo de que um policial passe, não. Ela tem medo de ela ser assaltada ali.